Vamos começar agora, porque em meio à crise com o Ani, Davi aproveita a festa e celebra a vitória no BBB 24. A festa de Davi Brito aconteceu na noite deste domingo no campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, na cidade de Salvador. O local fica na periferia da capital baiana, onde o campeão nasceu e foi criado. Davi foi recebido por uma multidão, cantou e dançou ao som de Silvano Salles e Cart Love, o campeão do BBB 24, declarou ser o embaixador do Arrocha. E nós temos vídeos do Davi curtindo em cima de um trio elétrico. Cajazeiras Tá bom, tá bom, Paulinho Tô ficando com água na boca já, chega Chega, chega, chega A festa não contou com a presença de Mani Os dois vivem uma crise no relacionamento Desde que o BBB acabou A Mani deixou de seguir o Davi no Instagram E parou de respondê-lo Após o Davi dizer que os dois estavam se conhecendo no Mais Você Leão, o que você tá achando dessa confusão? Nós que somos Davizetes aqui Torcemos por eles E falamos muito da Mani aqui também durante o BBB O que você tá achando dessa confusão toda, Leão? Olha, eu acho que primeiro tem que separar o que era o jogo E o que é o Davi aqui fora RG, tal, tal, tal Porque no jogo Ele mereceu ganhar porque ele jogou muito Se ele mentiu sobre a relação, sobre o status dele com a Mani Ele usou isso pro jogo E ganhou Então, deu certo Agora, se ele realmente Vamos dizer, tirar a Mani da vida dele E realmente por causa Porque o que estão dizendo é que a mãe e a irmã chegaram com um recado pra ele, do advogado Dizendo que se ele continuasse chamando ela de esposa Que ele teria que dividir o prêmio com ela Então, que por isso que ele mudou o discurso Isso é o que estão dizendo Então, é tudo muito assim Aquele disse, o outro que disse, o outro que não sei o que Então, é muito complicado julgar nesse momento Ele tá pedindo pra ela voltar Que ele quer conversar com ela Ela já até Deletou ele lá da vida dela E tudo mais Então, é complicado Porque foi uma frase No programa da Ana Maria Braga Que ele disse Que ele tomava sorvete Que estavam se conhecendo Que não era ainda um noivado Que depois que eles tinham namorado Eles estavam se conhecendo E depois de um noivado Foi isso que ele falou E aí, já Isso já virou esse inferno todo na vida dele E ele tá tentando viver Segundo a mãe dele Ele tá sem dormir, sem comer Quer dizer Não sei se isso é por causa da Mani Não sei se isso é por causa De tudo que tá acontecendo na vida dele Com a agenda cheia demais Mas assim, dá um impacto Quando a mãe fala Se ele não está nem comendo E não sei o que Dá a impressão Que é por causa da Mani Mas a gente não sabe se é também Agora, eu acho que Eu tenho uma frase Que às vezes resolve Que fala assim O tempo é o senhor da razão Uma hora a gente vai entender Essa história melhor Se foi um uso que ele fez Dessa relação com a Mani Dentro do jogo E aqui fora ele já mudou o discurso Se mudou o discurso E tá fazendo isso com a Mani Eu vou ficar muito bravo E vou ficar muito a favor da Mani Porque é uma mulher guerreira Uma mulher que foi parceira dele Que deu duas entrevistas Pro meu programa E sempre falando bem dele Sempre botando ele pra cima Então se ele realmente fizer isso com ela Eu vou ficar muito decepcionado E vou ficar do lado dela Mas isso é ser Porque até agora Nada está definido A gente não consegue entender direito O que é que está acontecendo A Globo manipula ele de um jeito Quer dizer, ele leva pra cá Eles nem se encontraram Praticamente, né? Então talvez tenham se visto Mas não sei se se encontraram De verdade pra conversar E acho que foi tudo através De fala de um, fala de outro Fala de todo mundo Que ela tomou essa atitude E ele também Então é esquisito Tá tudo muito esquisito ainda Eu não quero julgar Enquanto não tiver certeza das coisas Então o tempo é o senhor da razão Pronto Perfeito E aí